Liberação de FGTS, Sibeli. Pois é, as chuvas que atingiram o norte do estado. A gente já vai falar com o André Lux, ao vivo de Joinville, para contar para a gente sobre o cadastramento que já começou para as vítimas das chuvas de Guaramirim. Já está valendo, então, André. Já dá para se cadastrar? Passa o serviço aí para a gente. Sim, Sibeli. Começam hoje estes atendimentos e o primeiro dia é destinado prioritariamente aos moradores da Vila Freitas, que foi exatamente a área mais atingida por aquelas fortes chuvas que castigaram o Guaramirim no dia 18 de fevereiro. Vila Freitas é aquela onde teve aquele deslizamento de terras que levou abaixo 12 casas e deixou dezenas de moradores desabrigados. A gente mostrou aqui no SBT Meio Dia na época. Os atendimentos começam hoje e seguem até o dia 22, quarta-feira que vem, e a partir de amanhã eles são por ordem de nascimento dos atendidos. Amanhã começam a ser atendidos os beneficiados que nasceram em janeiro e fevereiro, quinta-feira, março e abril, e assim sucessivamente até o dia 22, quarta-feira que vem. Os atendimentos estão acontecendo no Ginásio de Esportes Prefeito Rodolfo Ian, das 9 às 4 da tarde, e a lista completa com os documentos necessários e também das ruas cujos moradores têm direito ao saque do FGTS, estão disponíveis no site da Prefeitura guaramirim.atende.net. Tá certo, Sibeli? Certo, obrigada André pelas informações. André Lux ao vivo de Joiville com todas as informações da região norte. E aí